O governo federal do senhor Jair Bolsonaro insiste em apagar uma das mais importantes marcas dos governos do PT, o Bolsa Família. E o governo quer acabar o Bolsa Família e colocar, por razões políticas no seu lugar, um programa de transferência de renda que também possa substituir a transferência de recursos pelo auxílio emergencial. Aliás, metade da população brasileira tem amplo conhecimento de que essa não foi uma concessão do governo Bolsonaro, mas sim um trabalho e uma ação do Congresso Nacional. Pois bem, o governo quer criar o programa Renda Cidadã, só que para isso, ao invés de modificar, por exemplo, a emenda constitucional do teto dos gastos e assim poder colocar recursos novos para o programa, ou então fazer uma reforma tributária para os ricos, de modo que esse programa seja financiado, o que o governo pretende fazer é prejudicar parcelas da sociedade para poder criar esse programa. Foi dessa forma que o governo elaborou duas propostas. Uma é retirar recursos do pagamento de precatórios do governo federal, ou seja, pessoas que durante anos litigaram na justiça contra o governo para receber benefícios gerados por seus direitos, agora teriam o pagamento desses benefícios adiados para que o dinheiro pudesse ser utilizado no Renda Cidadã. Só que a maior parte das pessoas que têm precatórios a receber dizem respeito a esses precatórios a causas ganhas por conta de aposentadorias, por conta de pensões, de pequenas causas que seriam negadas a essas pessoas, os benefícios gerados pela vitória judicial. Isso, inclusive, provocou todo tipo de contestação no poder judiciário e o governo voltou atrás, especialmente porque o sistema financeiro, os ricos associaram isso a uma quebra dos compromissos do governo no pagamento de suas dívidas. O outro item que o governo utilizou e quer manter é tirar recursos do Fundeb, do Fundo de Desenvolvimento da Educação Brasileira para colocar para o Renda Cidadã. Isso é inaceitável. Como eu disse, ao invés de buscar recursos novos, ele vai tirar dinheiro de onde não pode ser tirado. A educação brasileira, todos sabemos, tem muitas deficiências, melhorou muito nos governos do PT, principalmente pela criação do Fundeb em 2006 e agora que o Fundeb foi reestruturado, ganhou mais recursos, o governo quer tirar parte desse dinheiro para criar esse programa, cujo objetivo é claramente eleitoral. Portanto, nós temos que denunciar essa postura do governo, dizer que é importante ampliar o repasse de dinheiro para as pessoas mais pobres, mas isso deve ser feito com recursos novos, seja pelo fim da emenda constitucional que limita o teto de gastos do governo, seja pela adoção de novos impostos que sejam aplicados somente para os bilionários, os milionários que existem no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.